Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Doutora Michelle Cunha no YouTube. E o tema do vídeo de hoje é, sabe aquele relacionamento que chegou ao fim e você tá aí, mal, chateado, triste? Como superar o fim de um relacionamento? Te interessou esse tema? Continua comigo aqui nesse vídeo. Olá, e o tema do vídeo de hoje é como superar o fim de uma relação. É muito comum, é normal até mesmo a gente terminar um relacionamento, seja um casamento, um namoro, um noivado e ficar bem mal, ficar triste, ficar abalado, até mesmo deprimido. Como superar? Como mudar a nossa visão, a nossa percepção e a forma de lidar com tudo isso diante de tantas emoções pesadas, tristes, de lembranças daquilo que era bom, mas que chegou ao fim? Primeiro de tudo, é bom a gente pensar que nada é por acaso, que tudo dura o tempo que tem que durar. Independente se durou 20 anos, se durou 2 meses, isso não importa. O importante é a gente ser grato àquilo que passou, àquilo que nós vivemos, o momento bom que a gente viveu com a pessoa, o quanto a pessoa nos ensinou, o quanto a gente ensinou a pessoa, o quanto essa relação foi boa, o tempo que durou. Mas, se nem a vida é pra sempre, tem aí a morte pra nos mostrar isso, as relações também, né? Tem aí o seu fim. Então, a gente tem que agradecer o que passou. E bola pra frente, seja lá o que foi, o motivo do término, não fique pensando, não fique revivendo. Bola pra frente, você tem que olhar pra frente e seguir seu caminho. Vocês evoluíram juntos o tempo que tinha que evoluir. Agora, cada um está seguindo a sua jornada. Cada um chegou num ponto evolutivo, onde não é mais junto que evoluir, mas sim os caminhos separados. Então, a gente tem que ser compreensivo, entender, mesmo que ainda resta sentimentos, e superar e continuar nossa vida, e pegar isso daí apenas como uma experiência positiva, de gratidão, de coisas que você pode lembrar com saudade, mas não com mágoa, com dor, com ressentimento, ou com revolta. Mas sim pegar essa pessoa que você se tornou e seguir o seu caminho, porque logo você irá encontrar alguém que também vai te fazer tão bem ou até mais, e vai ter aí uma nova relação, e logo tudo isso vai ficar somente no seu passado. Então, se está doendo, desapega dessas lembranças, solta, deixa ir, porque nada adianta você ficar apegado às lembranças, ou não aceitando o que é hoje. Liberta a pessoa e se liberta também, e siga o seu caminho e aceite o que a vida vai lhe trazer. Então, nada nesta vida é pra sempre, nem a vida. Então, solte, deixa ir, e vá viver feliz, uma nova relação com alguém ou com você mesmo. Espero que você tenha gostado, curta, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal, Doutora Michelle Cunha no YouTube, transforme a sua vida. Viva bem, viva melhor. Um grande abraço, e até o próximo. Um grande abraço, e até o próximo.